E aí amigos do Mundo Malé, tudo bom? Eu sou o Felipe e hoje vou apresentar pra vocês um coldre que eu vi na internet muito caro, muito caro. Aí eu fui caçar um pouquinho e achei ele mais barato, né? Bem mais barato. Nossa, que assim? Sei lá. Vamos lá. Esse é um coldre pra banco de veículos, o banco da cadeira do seu escritório, né? Ele vai funcionar mais ou menos assim. Aqui, essa parte vai apoiada no banco, né? Ah, como é que é preso? Tem um furinho aqui, tá vendo esse furinho aqui? Você vai passar um barbante nesse furinho, vai prender no banco, na parte das costas do banco. E aí ele vai ter essa sustentação, tá? Na parte da frente nós temos aqui uma 1911. Nossa, tá muito alto aqui. Temos a 1911. É... Mas que pode ser ajustado, tá? Aqui atrás temos uma parte onde você consegue ajustar o tamanho do bocal do coldre. Se ele for mais grosso, dá pra pôr até aqui assim, uma 45, um pouco mais curto, tipo uma Baby Glock. Beleza? Aí você prende, aperta bem e põe. Eu acredito que seja colocado dessa forma aqui, cara. Acredito que seja assim que seja colocado. Pra ficar mais fácil de você... Você puxar. Acho que assim é o correto. Não é o contrário que nem eu tinha colocado primeiro. Assim parece até mais bonitinho, né? Mas, não sei. Eu acho que pra mim, eu acho que eu colocaria assim. Isso vai depender também se você é... 10 truco em outro, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Dispondo que ali é uma cadeira. Fica assim. Entendeu? Vou pôr embaixo da minha calça aqui. Olha só como fica. Aqui é o brinquedo do meu filho. Sentando aqui, ó. Essa é a visão. E saca. Aí tem uma parte pro carregador. Tá? Se tiver bem preso, bem ajustado. Pra apoiar. É, até que ele não puxa difícil, não. E esse é novo, tá? Com o tempo fica até, eu acho que mais maleável. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o coldre pra veículos e pra banco, banco, cadeira do seu escritório, tá ok? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.